Até o final da semana, continuam as obras no cruzamento das avenidas 4ª Radial, São Paulo, Transbrasiliana e Rio Verde, na divisa entre Goiânia e Aparecida, onde antes havia uma rotatória. Os carros passam agora por dentro e não mais fazendo contorno. Essa rotatória já comportou o trânsito. Hoje não dá mais para o fluxo de veículos, nós temos mais de 100 mil veículos passando por aqui diariamente. Então, o trânsito hoje é liberado em blocos. No local do antigo contorno, estão sendo feitos canteiros. Além disso, a sinalização está sendo concluída, assim como a colocação de meio fio. Uma das principais mudanças é de quem segue pela avenida 4ª Radial no sentido Aparecida. Para continuar viagem, é preciso vir aqui até o contorno da avenida Transbrasiliana para depois acessar a avenida São Paulo. O objetivo é dar maior fluidez no trânsito, principalmente após a conclusão da trincheira da avenida São Paulo, a poucos metros daqui. Nós temos aqui a obra do BRT, que está vindo, vai passar nesse lugar. A configuração que está aqui hoje é a configuração do BRT também. As mudanças dividem a opinião dos motoristas. Parece que vai ficar melhor agora, né? Vamos torcer, né? Porque essa rotatória aqui era bem complicada, né? Péssima. Por quê? Porque não tem organização, não tem sinalização. Eu tive que dar uma volta imensa para poder chegar onde eu quero. Isso aqui, a ditagem no horário de pique, era um inferno, né? Muito cheio, muito lotado. Ficou muito bom. Pode ser que fica bom, mas por enquanto está complicado aqui, né? Concordando ou não, o motorista precisa se acostumar. Há câmeras que flagram quem comete infrações. Aqui, os infratores que insistem em cometer as inflações, né? Fazendo retorno nos lugares devidos. Não faça isso, porque você poderá ser notificado. Por dia, passam nesse cruzamento cerca de 100 mil veículos. Pelo menos 60 mil vêm ou voltam pela Avenida São Paulo. Pelo menos 60 mil vêm ou voltam pela Avenida São Paulo. Pelo menos 60 mil vêm ou voltam pela Avenida São Paulo. Pelo menos 60 mil vêm ou voltam pela Avenida São Paulo. Pelo menos 60 mil vêm ou voltam pela Avenida São Paulo. Pelo menos 60 mil vêm ou voltam pela Avenida São Paulo.